Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje teremos um episódio rápido, não, ele não vai ser mais curto, é que vamos falar sobre velocidade média. A velocidade média é como determinamos a medida de velocidade que um corpo percorreu em um determinado tempo. Calma, vou explicar melhor. A unidade de medida para velocidade média é o metro por segundo, mas é mais comum utilizarmos quilômetros por hora, como vemos nos carros e motos por exemplo. Sendo assim, vamos utilizar nosso exemplo baseado em quilômetros por hora. Se um carro percorre uma distância de 36 quilômetros em 1 hora mantendo uma velocidade constante, sem aumentar ou diminuir, podemos dizer que este carro viajou a uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Já se este mesmo carro tivesse feito um percurso de 100 quilômetros em 2 horas, também com velocidade constante, temos que dividir o percurso pelo tempo. Então, o carro viajou a uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Mas como saber quanto é isso em metros por segundo? Um quilômetro tem mil metros e uma hora tem 3600 segundos. Agora temos que transformar. Como fazemos isso? Por isso, usaremos a divisão. Basta dividirmos mil metros por 3600 segundos, que simplificando, seria o mesmo que dividir 10 por 36. E como 10 é menor do que 36, o valor será menor do que 1. Sendo assim, 1 quilômetro por hora é igual a 0,28 metro por segundo. Eu sei, este foi um episódio em que tivemos muitos cálculos. Mas a física e a matemática andam bem juntinhas. Por hora é só, pessoal! Nos vemos na próxima! E aí, pessoal! Mostre aos pequenos cientistas que estudar ciências pode ser divertido e compartilhe este vídeo. E aí, pessoal! E aí, pessoal!